Mas interessante isso aí, mas hoje, você acha que o Piseiro hoje pode dar uma, devido que tem muitas bandas hoje, hoje praticamente todo mundo canta, você acha que o Piseiro daqui aos meses pode dar uma saturada, você acha que vai ficar aí pra um bom tempo? Mano, eu possa ser que dê, mas a gente tem que dar uma observada mais à frente, porque também está muito recente, né? Se concretizou agora, disse que o ano passado foi o ano do Piseiro, né, velho? Mas acho que esse ano ainda rola. Uma questão muito top, velho, eu me lembro como se fosse hoje, quando estava rolando aquele atrito nas redes sociais, sites passando, pô, o Piseiro é maior que o sertanejo, aí você me mandou uma mesa e falou, velho, eu não caio disso, porque eu vim lá de Goiânia e os caras lá é diferente, o Piseiro não tem, não é, tipo, discriminando o gênero que você canta, mas não tem meio que bater de frente com o sertanejo. Não tem, mano. Você falou basicamente isso. Porque os investimentos dos caras é pesado, é loucura, mano. Os caras quando vão lançar alguma coisa, pegam um tonel de dinheiro aqui e jogam. Planilha aberta. Não quer saber quanto vai gastar, quer saber que vai bater a música. Então você concorda mesmo que eu estou no Piseiro, que o Piseiro não tem como bater de frente com o sertanejo, aí. É. Acho que não. Tipo assim, tem uma galera que fala, ou não, o Piseiro é forte, né, mano? Não vou... Aqui, sem hipócrita, eu vou dizer que não é forte, que está forte pra caramba, né? Mas, mano... Falta muito pra chegar... Mano, os caras estão... Desde do... Dos primórdios aí. Quando chegou aqui as caravelas aqui de Cabral no Brasil, o sertanejo está no mercado, né, velho? E até pela questão também da musicalidade, né, velho? É. Querendo ou não, por mais que nós goste, mas não tem... Acho que é cada um no seu, né, velho? É. Cada um no seu e todo mundo faz o trabalho. Os caras vão bater de frente. Cada um fica no seu espaço, mas pra bater não bate. Os caras lá tem umas coisas que eles querem, mas não conseguem, que é o mercado do Nordeste, velho. Que o som de praticamente todo mundo é trabalhar dentro do Nordeste. É, pra tocar lá tem que ser nível nacional, né, mano, pra tocar lá no Nordeste. Eu falo porque eu sou de lá, mano. Só rola se for banda nível nacional pra tocar sertanejo lá, né? Não, não rola não. Não tem como uma banda mediana tocar lá. Galera, o que é que tá rolando aí? Que você vê que na Bahia é o seguinte, que você vê, por exemplo, na Bahia. Lá tem o quê? O arrocha, tem a rochadeira, tem a bregadeira, tem o pagodão. A rochadeira ou a rocha ainda sai mais que o pagodão de Salvador, velho. É. Você não vê um pagodão tocando muito aqui dentro de São Paulo aí, coisa rara. Tem o, é... Mano, qual é o nome dele? Poeta. O Poeta. É, só vê lá. E Petrolina a galera escuta, Petrolina e Juazeiro ali, né? Porque Petrolina é... É... Do lado da Bahia, né, velho? A galera escutava pra caramba e escuta muito o pagodão lá. Mas aqui, tipo, aqui em São Paulo, por exemplo, tu passa, aí tu vê alguém passando o carro de pé, ouvindo o piseiro, alguma coisa. É, piseiro escuta. Mas tu vê alguém passando ouvindo o pagodão? Não rola, velho. Você vê que não sai. É. Não sei o quê. Sim. Então, a Bahia, o Nordeste é rico demais em questão de gênero musical. Pronto, aí o... Aconteceu isso com o... O batidão, né, como a gente falou antes. Ficou muito restrito. Ele era muito forte na Paraíba, né? Aí saía o Grande do Norte também. Pernambuco, mas... Pra fora, assim... Tanto que caducou, né? Exatamente. Por falta de movimento, né? De união da turma. É união também. Falta que também os cantores não... Não investiram muito no gênero que nem investiram no piseiro. É. Aí teve o Aldaí, né? Mas o Aldaí só tinha ele, mano. Sozinho. Não tem como, não. Segurar a barra, não, velho. É a mesma coisa do... Tem que estar todo mundo na onda. É igual o piseiro agora. Todo mundo monta a banda de piseiro. É, todo mundo. Aí é forte, né? Aquela ditada, né? União faz a força. É.